Debate Bunch Não vou apertar a mão de ladrão, diz Bolsonaro sobre Lula. Veja vídeo. Ao chegar ao primeiro debate presidencial nas eleições, presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, afirmou que não vai apertar a mão de ladrão, em referência ao seu principal adversário, Luiz Inácio Lula da Silva. Candidato do PT à presidência da República A partir das regras acordadas previamente, Bolsonaro e Lula ficariam lado a lado do debate. Duas horas antes do debate, no entanto, o candidato PDT, Ciro Gomes, foi às redes sociais dizer que houve uma mudança repetida que separou os principais candidatos. A bande organizadora do debate ainda não confirma. A informação que circula quando a campanha de Lula chegou ao local era de que o GSI havia solicitado a troca. A questionado, se pediu a troca, Bolsonaro respondeu que não interessa, posso ficar ao lado do Lula sem nenhum problema. Eu faço um pedido, se houve uma troca, volta ao normal. Mas só uma coisa, não vou apertar a mão de ladrão, declarou. O presidente estendeu as críticas ao principal adversário líder das pesquisas de intenção de voto. Tem um cara que saiu como o presidente mais corrupto da história do Brasil. Poderia ter botado o Brasil lá em cima. Optou por fazer um governo para se perpetuar no poder, declarou. É só recorrer ao auxílio Brasil. Após dizer que não há fome para avalir no Brasil, o presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, afirmou neste domingo que quem está no nível da pobreza é só recorrer ao auxílio Brasil. Quem recebe até 1,9 dólares por dia está abaixo da linha da pobreza. Isso dá 10 reais por dia. O auxílio Brasil dá 20. Quem está no nível da pobreza é só recorrer ao auxílio Brasil, afirmou Bolsonaro. Ao chegar ao debate da bande do lado de fora, manifestantes gritavam, Fora Bolsonaro!